A felicidade estampada no rosto de cada um dos bacabalenses que estiveram recebendo suas casas no Residencial José Lisboa 1 e 2. Uma expectativa enorme para cada uma das famílias que tanto aguardaram a realização deste sonho. Em reconhecimento do empenho, trabalho e dedicação do prefeito Edivan Bredão, dos deputados estadual Roberto Costa e federal João Marcelo e o senador João Alberto, as famílias agradeceram a cada um por tornar este sonho uma realidade. Serão 500 famílias que terão uma realidade totalmente mudada em poder sair do aluguel ou morar de favor. A felicidade está muito alegre. Estou recebendo essa casinha que eu não tinha casa. A espera acabou, né? É, agora está bom. A hora que o senhor pega a chá, a primeira coisa é trazer logo as coisas para morar logo. Amanhã logo muda. Amanhã? É, começar logo a carregar a bagagem. Para começar a carregar a bagagem é muita coisa, hein? Eu agradeço em primeiro lugar a Deus e o prefeito que tem lutado para dar o melhor para essa cidade. Com muita luta, consegui, nesse ano, meu emprego de volta e minha casa. E agora eu quero que ele me dê os meus móveis. Está tudo quebrado. Os residenciais José Lisboa 1 e 2 são obras do programa Minha Casa Minha Vida. Com o empenho do prefeito Edivan Brandão, deputado Roberto Costa e João Marcelo, conseguiram retomar essas obras para que hoje pudessem ser entregues essas casas. É muito bom a gente estar com a presença deles aqui e Deus abençoe eles. Que tudo ocorra bem, dê certo, né? Porque é uma coisa muito legal, muito bom o que eles estão fazendo pela pobreza, né? Estou muito agradecido a Deus. Muita gente aqui ganha essa casa, muita pessoa tem paz. Quem não tem casa, não tem paz. Estou vivo do aluguel? Estou muito feliz. Estou vivo do aluguel? Estou usando muitos anos. A senhora vai mudar hoje ainda ou amanhã? Não vou mudar porque eu não sei se vem muita gente para cá, porque a gente sozinha não pode. Mas na hora que tiver gente perto, estou mudando. É uma gratificação muito grande e a gente só tem que agradecer a gestão municipal, as meninas da Minha Casa Minha Vida, que elas trabalharam muito. Estou muito grata de estar compartilhando esse momento especial junto com a gente. Elas estão dividindo a emoção da gente com elas. Isso é muito gratuito da gente. Quero agradecer primeiramente a Deus, que cuidou de tudo isso. Quero agradecer a todos os envolvidos aí, desde o ajudante de pedreiro até aqueles que com a caneta escreveram esse projeto. Eu quero agradecer a todos. É uma alegria imensa que eu e minha casa, minha família estão sentindo. Não posso descrever, não tem palavra que pode descrever. Há muito tempo, mais de oito anos moro de aluguel. E hoje eu estou sentindo muito alegre de poder morar na minha casa. E quero agradecer ao prefeito, todos os envolvidos deputados que se envolveram nessa obra. E isso é muito emocionante para mim e para todas as quinhentas famílias que estão ganhando a mesma alegria que eu estou sentindo também, eu e a minha família aqui presente. Então isso é maravilhoso. É um sonho, porque a pessoa morando de aluguel 10 anos não é fácil, né? Porque você trabalha o mês todo e metade do seu salário já é por aluguel. E agora, com o sonho da casa própria, é minha agora a casa. Em primeiro lugar, agradeço a Deus e em segundo, o prefeito, por estar dando continuidade, né? Porque 500 casas, como ele disse, paradas, sem ninguém morando. E agora todo mundo vai ter sua casa. Isso é um sonho. Então, o dia que gera do aluguel, eu vou investir na minha casa. Tenho cinco filhos, trabalho de serviços gerais. Não é fácil, mas agora com a casa própria, muitas coisas vão melhorar. Agradecer ao prefeito, a Deus e as meninas do projeto, Minha Casa Minha Vida. Quase todo dia eu estava lá pegando elas. Vocês moram ali há quanto tempo? Cinco, cinco anos. E de favor, há dois anos, nas casalhas. E o senhor, como é que o senhor descreve a emoção hoje de estar recebendo essa chave da residência de vocês? A emoção é grande. Agradeço o prefeito da cidade, o João Marcelo, o Roberto Costa. E agradeço, segundo a Deus, que eu estou conseguindo, que eu desejo o sonho da minha vida. E agradeço, senão, senão. E agradeço. Agradeço, senão. C Antonia. E agradeço. O que é isso?